Vamos dar o tempo todo! Bora, gente! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Matau! 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 Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Foco de raiva são controlados através do trabalho da Inspetoria Veterinária de Tapes. Esse ano de 2014 foi um ano atípico porque tivemos o maior número de focos de raiva notificados no nosso município. Tivemos oito focos notificados no nosso município neste ano. O primeiro foco no Pontal foi a primeira notificação de raiva. Onde nós fomos notificados, fomos lá coletar material, cérebro, encaminhamos para o laboratório e foi diagnosticado raiva positiva. Depois desse fato, outros criadores procuraram a Inspetoria, notificando que havia mortalidade de animais. E nós fizemos a visita a essas propriedades e a coleta de material de animais que vieram a morrer nesse período. A raiva, o criador tem que fazer a parte dele, ou seja, ele tem que comunicar à Inspetoria que tem animais doentes. Se ele tiver refúgio na propriedade, refúgio de morcegos, se tiver furna, poços abandonados, casas abandonadas, alguma coisa que ele note que tem morcegos, ele deve comunicar à Inspetoria veterinária, nós vamos até a propriedade do criador. E sendo assim, sendo animais sugadores, o transmissor da raiva, nós vamos fazer o combate a esses animais. De que forma? Nós vamos até a propriedade, vamos levar redes, vamos capturar esses animais, vamos, como se diz, besuntar com um produto à base de varfarina nesses animais, e vão soltar novamente esses animais no ambiente, que esses animais besuntados com esse produto vão retornar ao refúgio, seja ele o poço, seja ele uma casa abandonada, seja ele uma furna, e lá dentro os ossos vão vir a lamber ele, e lambendo ele vão matar de 25 a 30 outros morcegos. Bem, a raiva é uma síndrome nervosa, então ela atinge o sistema nervoso periférico, e vai se desenvolver até o sistema nervoso central, os animais ficam cambaleantes, eles se assustam por nada, eles caem, começam a salivar, muita saliva, muita produção de saliva, e fica em movimento de pedalar, e normalmente entre 5 a 10 dias eles vão morrer. E aí